Oi, 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 gente! 7h15, tô vários dias sem fazer a live do café da manhã, né? Pois é que eu tô todos os dias levantando às 5h pra terminar o livro novo. Agora, só tô fazendo a live hoje porque eu cheguei num ponto que eu preciso pensar um pouco pra escrever. Eu escrevo entre 5h30 e 7h e pouco e a cabeça funciona super bem. Daqui a pouco me dá um cansaço muito grande, que foi o que aconteceu agora. Me deu um cansaço, assim, enorme. Como vocês estão? De onde vocês estão falando? Acordei às 6h esperando a live. Amanda, não faz isso, que a live não é fixa. É quase sempre, mas não é sempre. Às vezes eu não faço só pra me provar que ela não é fixa, entenderam a lógica? Vocês devem fazer isso também. A Lala não destrói a travesseira. A Lala anda muito enciumada porque o tempo que eu fico com ela, primeiro eu cedio pra live com vocês e depois eu tô terminando o livro. Mas amanhã eu vou terminar, eu acho, porque só falta um texto. Eles já estavam todos escritos, né? Eu tô, na verdade, digamos assim, tô reescrevendo textos que eu tinha escrito em dezembro, né? E complementando e... Bom, dobrou de tamanho, né? Mas, nossa, que massa que tu tá falando na Noruega. Tá frio aqui, gente. Onde na Noruega tu tá falando? Bem-vindas. Goiás, que massa. Ai, vocês devem fazer um barulho chato, eu já falei isso pra vocês, né? Uruguaiano. Uruguaiano deve estar muito frio. A chuva passou aqui em Porto Alegre. E aí? Atibaia. Ah, vocês estão no Brasil inteiro, no mundo. Então, gente, já que vocês já estão chegando, Salvador, João Pessoa, bem-vindas, bem-vindos. Maceió. Mar feio de Maceió, né, gente? Lugar assim que natureza, Deus, olhou e pensou assim, vou fazer o mar mais bonito do mundo aqui nesse lugar. Bagé, Curitiba, várias pessoas de Curitiba. Piauí, rio, frio pro rio, ó. Paris, Bahia, Bento, Bento deve estar frio. No Cariri, vontade de voltar pro Cariri. Feira de Santana, do Pará, de Campinas. Nossa, tem gente do Brasil inteiro. Que legal. E tem gente do Brasil inteiro que mora fora do Brasil também. Guarulhos, Dema, BHs. Redenção, Ceará, Paulo Afonso na Bahia. Salvador, a Bahia sempre com peso. Biritiba, Mirim de São Paulo, Chapecó, Caruaru. Caruaru é tão linda, né? Pelotas. Nossa, nem falo em Pelotas, eu tô desesperada. Saudade do meu pai. Tô desde final de janeiro sem vê-lo. Tentando dar um jeito de que eu vou entrar no carro, comprar uma chuva, uma capa de chuva de plástico. E ir até lá só pra dar um beijo nele no dia 19, aniversário dele de 65. Uau. Em Bituba. Então, gente. Já chegaram? Chegaram? Pegaram o café de vocês? Vamos fazer rapidinho que a minha primeira reunião é às 8. E eu quero ainda terminar de escrever... Escrever o... Ou pelo menos de ver o que falta pro último texto do livro. Então, o próximo livro vai ser bem legal. Vocês vão gostar. Tomaram, né? Se não gostaram, me inscrevam também. Mas espero que gostem. A gente vai começar a pré-venda de algum jeito no dia do meu aniversário. Vocês estão vendo que eu tô com café, com coberta, com isso. Aqui tem uma estufa na minha frente. Tava muito frio às 5 quando eu vim pra cá. A Rafa, eu voto por live fixa pela manhã. Ó, eu adoro fazer também. Só que... Eu tô tentando terminar o livro, né? Daí... Da 5 às 7 é a hora que eu tô completamente sozinha. Agora o Gui já voltou, eu tenho aula. Então, começa a fazer muito barulho pra mim as pessoas. A Laura daqui a pouco começa a vir pra cá. O Gui não, né? Que é uma alma, calma. A Laura começa a vir pra cá, reclamar que eu tô fazendo barulho. Vocês não sabem que ela tá assim. Vamos lá, gente. Primeiro, deixa eu só lembrar de convidar vocês amanhã. A gente vai ter a... Oi... Le... Leonan? Leonan Servilha. Ó. Amanhã, quintas, 4, o clube de leitura vai ser com o meu livro Revolução Laura. E na próxima quinta, com o Porquê Lutamos. Então, se vocês quiserem se inscrever, é... Aula Virtual. É www.formaçãocastroalves.com.br Vocês lembram o curso de feminismo? Aquele site da formação é naquele lugar que a gente tá se inscrevendo pra o clube da leitura. Vai ser bem legal. Formaçãocastroalves.com.br A gente vai discutir meus dois livros nessa semana, Revolução Laura. Amanhã, às 4 da tarde. Na outra semana, o Porquê Lutamos. Vamos lá, gente. Gente, a notícia do dia é qual? Jair Bolsonaro com Covid-19. Eu entendo todo mundo que duvida, suspeita do diagnóstico, né? Porque, afinal de contas, a gente vive no Brasil há pelo menos dois anos. Um governo baseado em mentiras, em fake news, em instabilidade gerada a partir disso. Enfim. Então, eu respeito bastante vocês. Primeiro, eu acho que a gente tem que cuidar muito pra não cair nessa onda de parecer que nós somos iguais a eles, né? Eu entendo as piadas, eu sei, né? Eu tô só alertando vocês pra gente não suar que nós somos aqueles que legitimam a violência. Porque isso legitima a violência deles, né? Vocês sabem como eles constroem, como eles manipulam a narrativa. Então, independente da opinião de vocês sobre a veracidade do exame, né? Que eu entendo as razões pelas quais muitos de vocês questionam em função desse conjunto de fake news distribuído de forma sistemática pelo governo. Eu não tô falando sobre falsa simetria, querida. Tô falando sobre outra coisa. Não é sobre ser igual. É sobre eles legitimarem o discurso de violência a partir disso, né? É outra coisa. Não tem a ver com falsa simetria. Tem a ver com o que eles fazem com essa informação. E além disso, né, gente? A gente tem um país em que mais de 66 mil pessoas foram a óbito. E, portanto, o que nós temos que fazer é justamente imaginar que ele deve se recuperar, né? Pra responder pelos crimes que cometeu, né? Acho que é bom a gente ter no horizonte, que a gente tem no governo do Brasil, alguém que cometeu o crime contra a humanidade, um genocida, né? São 66 mil brasileiros mortos por conta de uma narrativa fraudulenta com relação ao coronavírus, né? Falta de cuidado, falta de uso. Cuidados básicos, né, gente? Ontem eu fui ao médico e o meu médico estava falando sobre o médico que descobriu que quando os médicos lavavam as mãos, as mulheres morriam menos no parto. E que ele morreu louco, né? Porque as pessoas diziam que babaquice vai dizer que lavar a mão salva a vida das mulheres no parto, né? E a gente, imaginem o impacto, assim, esse mesmo médico sempre diz, olha, se tiver que ter uma única recomendação no hospital pra diminuir a infecção hospitalar, essa recomendação é lavar as mãos, né? Então, coloquem em mente na tela, né, o que significa pra um país ter alguém que diz que não precisa usar máscara, que não precisa deshigienizar, etc. Né? Então, é muito impactante isso. E a gente tem que torcer, como eu torço, pela recuperação dele, inclusive pra que ele responda, né? Pelos crimes de responsabilidade com impeachment e pelos crimes contra a humanidade, né? Por ter promovido a morte de milhares de brasileiros. Gente, então, acho que esse é o tema mais, mais, é quase o monotema, né? Seja pelas, eu não vou falar sobre teorias e sobre as razões pelas quais as pessoas não acreditam no diagnóstico do presidente. Eu acho que mais do que questionar, né? Mais do que questionar esse fato em si, é interessante que a gente pense por que o Brasil questiona, entendeu? Olha que loucura. A gente tem um presidente que as pessoas questionam se é verdade ou não quando diz que tem coronavírus. Eu não vi isso acontecer com o Boris Johnson na Inglaterra e ele também é de extrema direita. Então, acho que aqui tá uma reflexão pra gente ter, né? Tem várias teorias da conspiração, né? Tem gente que fala que já tinha tido antes, tem gente que fala... Teorias da conspiração eu digo porque não é comprovado, né? Tem gente que fala que é pra vender cloroquina, né? Como ele fez ontem, fez efeito. E você? Né? Vergonha. Mas o que pra mim interessa é que a gente saiba que o Brasil não acredita no que ele fala, né? E não acredita porque ele é sustentado por um governo de mentira, né? É aquela história que a minha mãe me contava e que eu conto pra Laura. Devo ter contado pro Gui também, talvez ele lembre. Ele tá mais perto, mas não tá nem aí. Tá ali mó lá no celular. Eu fico só olhando em silêncio. Eu adoro gente quieta, gente. Meu sonho era ser assim. Mas vamos lá. Que o Joãozinho mente pro cachorro que tá se afogando. Vocês lembram? Coensam essa história? O Joãozinho entra numa área e diz Tô me afogando e o cachorro vai desesperado salvar. No segundo dia o Joãozinho diz Tô me afogando e o cachorro vai e ele não tá se afogando e ele ri, né? Ele ri quando o cachorro vai salvar. Na terceira vez ele tá se afogando de verdade e o cachorro não vai, né? Então é isso que acontece com o nosso país hoje. O presidente não tem credibilidade, né? Então sim, nós desejamos a recuperação dele. Desejamos que nenhum brasileiro perca mais ninguém, né? Já são mais de 66 mil pessoas, certo? Mas nós desejamos pra que ele responda pelos crimes comuns que comete, né? E, 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 pelos crimes contra a humanidade que tem cometido no nosso país. Mas percebamos todos. Ninguém acredita mais, né? E não acredita porque foram muitas vezes que ele disse que estava se afogando e depois debochou, né? É assim que esse governo funciona. Eu vou ver o que tem aqui. Ontem eu nem me vi no jornal pra vocês terem uma ideia. Olha, gente, vou contar pra vocês. Tã, tã, tã. Olha aqui, as lotéricas, né? Esse debate sobre lotéricas serem essenciais ou não. Vocês sabem que em muitos lugares as lotéricas cumprem o único papel de banco e tal, né, galera? Então elas têm realmente um papel essencial. Mas as atividades religiosas, né, que são grandes aglomerações, eu realmente acho que as pessoas podem manifestar e se conectar com Deus justamente lutando pela vida, né? E essa conexão com Deus, ela não precisa necessariamente acontecer dentro de um templo, né? Num momento tão difícil que a humanidade atravessa. Pra mim não existe nada mais sagrado do que a defesa da vida, né? A ideia de que nós temos que nos cuidar, amar a si mesmo e amar o próximo. Ou seja, cuidar, oi Mari, cuidar de nós e cuidar das outras pessoas. E nesse momento, aglomerar pessoas é temerário, né? Então, sim, as lotéricas são espaço de pagamento de contas, funcionam como bancos em muitas cidades. Mas os templos, gente, né, eu acredito muito, tenho visto vários padres se adaptarem e fazerem transmissões virtuais das missas. Alguns pastores, a mesma coisa. Essa semana a gente até publicou uma parte da homilia de um padre do interior de São Paulo, né? Com o que ele dizia justamente, com todas as letras, aquilo que o presidente faz. Tem muita gente se conectando. Antes de eu encontrar alguns padres aqui do Brasil fazendo suas missas virtuais, eu já tinha assistido a missa do padre da Sagrada Família de Barcelona, que é um padre jovem. Então, enfim, né, eu realmente acredito que a defesa da vida, né, o cuidado com as pessoas é a principal, digamos assim, prova da fé que nós podemos dar, né? Não existe nada como isso. Então, enfim, a gente, acho que a gente tem que questionar essas decisões de liberação. Continuamos sem ministro... Sem ministro da saúde e da educação, né? Nossa, é um país, assim, com grande perspectiva, né, gente? Implementando a pandemia sem ministro da saúde. E a crise enorme que a educação vive e viverá sem ministro da educação. Tô aqui vendo um pouco, vou folhear um pouquinho... Ai, gente, né? Ai, vamos ver. Vamos ver se aqui tem alguma coisa diferente. Vamos ver, vamos ver. Testa positivo e não muda nada. Belo título da Thaline, né? Ao contrário, deu a entrevista sem máscara. Ai, e o cidadão, não, engenheiro formado? Vocês viram isso? Teve várias piadas que envolviam a banda do Duca, que era cidadão... Não, engenheiro, né? Por causa da direção de duas bandas do Rio Grande do Sul. Mas, assim, é a prova, né? De uma... Da cultura de parte da elite brasileira, né? Que acha que não há... Que não é a condição de exercício da cidadania aquela que nos faz... Que nos coloca em primeiríssimo lugar na hierarquia da sociedade. Vamos lá. E aqui em Porto Alegre, a gente continua... Nossa, gente, isso aqui é condestíssimo. Duas mulheres motoristas de aplicativo foram sequestradas e feitas de refém. Ah, que triste. Mas nós continuamos na luta pela testagem, né? Aqui, acho que essa é a grande bandeira, deve ser a nossa grande bandeira, né? Garantir que exista teste e rastreamento dos testados, né? Gente, posso dar uma dica para os bolsominions? Durmam que faz bem para a pele. E deixem... Não acordem essa hora o presidente de vocês, essa hora ele está dormindo, porque ele não trabalha, né? Então, não venham aqui, deixem. Aqui está tudo bem. Não é meu, é do Gui, o micro-ondas. Então, relaxem, faz bem para a pele, sabe? Vamos dar uma dormida aí. Eu estou trabalhando, porque eu estou escrevendo o terceiro livro desde as cinco. Então, né? Fiquem... Fiquem fly, né? Então, desencane. Ó, ó como a olheira piorou essa semana, que eu estou acordando às cinco. Não façam isso por vocês, vocês fazem muito mal. Não façam isso, não. Aproveita, vai fazer unha, ó. Funciona aqui. Quatro e meia, que a unha está sendo pintada já, amiga. Então, gente, eu acho que é isso, né? Lembrando, testagem e rastreamento dos testados. Acho que essa é a nossa grande bandeira, né? Eu queria muito imaginar que ia acontecer com o Bolsonaro aquilo que aconteceu com o Boris Johnson, na Inglaterra, né? Que debochou do vírus e depois se contaminou e fez uma grande reflexão sobre o papel do sistema de saúde público que ele condenava antes da eleição, sobre os migrantes. Enfim, isso foi o que aconteceu com o Boris Johnson, né? Mas não parece ser o que aconteceu com o nosso presidente, que já falou sobre o seu diagnóstico, tirando máscara e fazendo aquele efeito placebo com a tal da cloroquina, né? Porque não tem remédio nem para dor de cabeça que faça efeito tão rápido como a tal da cloroquina fez nele. Mas eu quero dizer para vocês, repetir então, né? Que a gente não entra nessa onda de debochar da vida de ninguém, sobretudo daqueles que a gente quer que vivam para responder pelos crimes que cometeram contra o nosso país, né? Então, se vocês não conseguem, por várias razões, crer, né? Sobretudo porque o governo é sustentado com mentiras, pensem que nós precisamos garantir que o Brasil acerte contas, né? Com a sua história e acertar contas com as suas histórias é julgar quem comete crimes por esses crimes. Gente, eu vou desligar para tentar escrever antes da reunião começar? Pode ser? E é isso. Um beijo, bom dia. Eu estou lendo as mensagens de vocês aqui embaixo. Por isso que às vezes eu paro, porque vocês acordam animados, né, gente? Será que eu que já estou cansada, tenho que ver como é que eu chego na reunião da noite e meia, pessoal, tudo acordado, feliz, já estou assim, ó. Um beijo, gente. Bom dia. Boa quarta-feira. Se cuidem. Beijo, Mari. Bom trabalho. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam. Fiquem com Deus.